E o nosso Ronda Gerais, você já sabe, sempre nos melhores eventos em Montes Claros. E hoje aqui no Espaço Vision é o lançamento da edição Baianeira 2024. As atrações vão ser reveladas e a gente vai contar tudo pra você. Bom, e nós estamos aqui com o Rogério, da Gêmeos, né? Esse evento tradicional que é o Baianeira que conquistou todo mundo, né? Isso, hoje é uma das maiores festas do Brasil. A Baianeira vai pra sua oitava edição. O ano que vem não será diferente. Será com o mesmo entusiasmo e alegria do público. E prometemos uma estrutura ainda melhor. Se muitas pessoas às vezes acham que nós já chegamos à perfeição, não. A gente sempre procura inovar pra surpreender o público. A gente lembrar dos grandes parceiros que estão com a Gêmeos nesse evento, né? Isso, são grandes parceiros que sempre estão, os patrocinadores, a imprensa, de forma geral, sempre está com a gente apoiando. E o sucesso do evento sempre depende de vocês também. Bom, e agora nós conversamos com o Sérgio, depois desse anúncio sensacional das atrações da Baianeira 2024. Uma expectativa muito grande do público que estava aguardando essas bandas da Baianeira da oitava edição. Então, a gente anunciou agora, com muito orgulho e alegria, o Xande do Harmonia do Samba, o Parangolé e o Bel Marques, que é o Rei do Axé, onde nós vamos trazer toda a energia, nessas bandas da Baía, para o Carnaval, a micareta baianeira, aqui em Montes Claros. Lembrando que as vendas dos ingressos nos abadás já estão acontecendo. As vendas já iniciaram, então, assim, um sucesso. As pessoas baixam pra poder comprar. Baixam o aplicativo agora da Gêmeos Produções e tem várias formas de compra. Tendo o boleto parcelado em seis vezes, no cartão de crédito seis vezes, tudo sem taxa e sem juros. Lembrando que esse primeiro lote é um lote super limitado e as pessoas que querem adquirir o seu abadá mais barato devem correr pra poder comprar este ingresso. Lembrando, parceria do Ronda Gerais, marcando presença na cobertura dos eventos. Sim, muito obrigado por participar, estar presente, estar dando essa cobertura e levando a informação ao público de casa presente. O público de casa. O público de casa.